Olá, a TV Caju se encontra no Sobrado, Zona Rural de Monte Alegre e a Prefeitura está hoje entregando a reforma e ampliação da Escola São Joaquim e a TV Caju mostrará tudo pra você. Além das reformas das escolas, realizamos a convocação de mais de 150 profissionais da educação. Iniciamos o projeto Prepara Monte Alegre que auxiliou na preparação dos estudantes para os processos seletivos dos institutos e universidades federais. Lançamos o livro didático com a história do nosso município. Dinheiro público do Monte Alegre tem que ser gastado de forma correta, medida e pesada para ter investimento de melhor qualidade a cada dia. Estamos aqui com o prefeito André Rodrigues, prefeito da cidade de Monte Alegre e a TV Caju sempre está acompanhando cada obra entregue à cidade. André, como você se sente dando continuidade a esse trabalho? Nós estamos entregando mais uma obra que é a Escola Municipal São Joaquim que foi totalmente reformada e a sensação é de alegria, de dever cumprido onde é que eu quero parabenizar todos que fazem a Escola Municipal São Joaquim e parabenizar também a toda a comunidade por essa belíssima obra. E tem como você dar spoiler de novos projetos? Olha, já que a gente está aqui hoje na comunidade do Sobrado, que é uma comunidade que tem sido muito assistida nas diversas áreas, na saúde e na educação, o que eu posso garantir a você é que o nosso trabalho irá continuar a todo vapor na educação. Teremos aí muitas obras para entregar. Vem aí a escola lá do Retiro, em breve as escolas também Maria Nilce, a Evaldo Gomes, o Centrinho, as escolas lá do centro da cidade. Então, é obra que não para mais. Na educação, na saúde, na infraestrutura também. Afinal, é o nosso slogan mais trabalho e mais cidadania, né? Como você conhece. A Prefeitura de Montalegre. Música Estamos também com o Diego, secretário de Infraestrutura da Cidade. Diego, como é para você estar de frente nesse trabalho? Olha, inicialmente é uma boa noite. Agradecer a presença da TV Caju. Vocês são sempre bem-vindos a nossos eventos. Falar sobre o momento de uma construção, de uma reforma, de uma escola, de uma enfeitoria em si, em uma escola, não tem palavras. Porque é aqui onde nasce a educação das pessoas. Aqui mora o futuro da nossa população. Aqui nasce a dignidade de cada morador dessa comunidade. Então, assim, é difícil você procurar palavras. A única palavra que pode dizer é o seguinte, que quando a gente trabalha num projeto desse, o nosso coração está dentro dele. É o meu coração, o coração da minha equipe. A gente trabalha para satisfazer as pessoas. E assim, por fim, eu quero dizer, eu tenho um filho pequeno. Um dia meu filho vai passar aqui e vai dizer, eu tenho orgulho de ter tido meu pai que fez parte dessa história. Muito obrigado, TV Caju, por mais um evento que vocês estão cobrindo. Vocês estão de parabéns. Essa TV que só cresce. Parabéns. De verdade. Estamos aqui também com o B do Sobral. E como é para você estar recebendo uma obra dessa na sua própria comunidade, que além de secretário da cultura, você também mora aqui, né? Isso mesmo, isso mesmo. Para mim é uma grande alegria poder estar recebendo essa linda obra, uma escola onde a gente esperamos e confiando em Deus e no ex-gerção Severino Rodrigo que teve essa brilhante iniciativa de construir essa escola. E estamos aqui recebendo esse lindo patrimônio onde eu tenho a maior alegria de dizer que meus filhos... Eu estudei nessa escola e todos os meus filhos são três também estudados nessa escola. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Estamos também com o ex-prefeito Severino Rodrigues e a gente tem acompanhado todas as obras entregues à cidade e vem crescendo, está transformando a cidade cada dia para melhor e queremos saber o que o senhor está achando da continuidade desse trabalho. Olha, nós estamos felizes. É uma noite muito especial de entrega, inaugurando mais uma escola moderna, com padrão de qualidade para todos os profissionais de educação, para as nossas crianças, nossos jovens. É a marca de Monte Alegre é fazer mais obras, fazer investimento, criando a transformação com tamanho investimento para melhoria para todo esse povo de Monte Alegre. Isso daí é uma sequência contínua de tantas obras e tantas inaugurações que virão. Nós trabalhamos nesses últimos dez anos transformando Monte Alegre em investimentos públicos com dinheiro que tem sido valorizado para mostrar à população onde tem sido gasto, como são investidos em melhoria para o povo. Então, isso nos deixa felizes. Em cada inauguração, nós ficamos felizes. Quando é uma escola, nós nos alegramos muito mais pela importância que ela tem para a educação das nossas crianças por saber que a educação é a base de tudo para que nossos jovens ganhem espaço e conquistem seus espaços no futuro próximo. É preciso ter uma boa base para que eles possam ter um bom futuro e nós preparamos essa base para que essas escolas possam sair os médicos, os advogados, os profissionais de todas as áreas e garantam um futuro para ele e para seus familiares. Então, nós estamos cuidando do município com a responsabilidade que tem o gestor, que tem o município para com a sua população. É para isso que a população elege e dá um tamanho resultado nas urnas pela confiança que tem nos seus gestores de estar fazendo um grande trabalho. Eu fiz parte desse projeto, me sinto orgulhoso por ter planejado essa obra, por ter iniciado o prefeito André que entregou a população e hoje estamos aqui presenciando nesse grande dia que para nós é um motivo de muita alegria. Música 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 Oi, como é o seu nome? Manda Toda Rocha Você está feliz com a escola nova? Sim Agora você vai estudar mais com a escola reformada? Sim Vai vir para a escola todo dia, né? Uhum Música 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 Música